Música Bandeira brasileira e hino nacional dão início a uma noite com mais nelore, mais genética e mais resultado. O lema da 32ª edição do leilão Noite dos Campeões, que mais uma vez movimentou o Berapa. Fazendas Sabiá, Guadalupe e Grupo Monte Verde unidos para realizar um show de nelore. Em plena Expo Zebu, pessoas elegantes e entendidas do assunto foram conferir e adquirir os 26 lotes que desfilaram na pista do recinto ao lado do Daninho Hotel. 2016 é ano de estreia para a família de Jorge Pisciani. Ao meu lado aqui o filho dele, um dos representantes do Grupo Monte Verde, o Felipe Pisciani. Fala um pouquinho dessa parceria e desse primeiro ano aqui nesse leilão. Olha, muito legal a gente estar aqui no Noite dos Campeões, nessa 32ª edição, a edição do ano de 2016, que coincide com os 32 anos do Grupo Monte Verde. Então estrear no 32º leilão com os 32 anos do Monte Verde é motivo de muita alegria para nós do Grupo Monte Verde. Bacana, 32 anos, então bateu, hein? Ah, eu estou achando que isso daí foi proposital, hein, Felipe? Não foi não? Não, olha, foi a maior coincidência, apesar da Monte Verde já participar aqui no Noite dos Campeões há muitos anos, tanto como vendedor, como comprador, ser promotor é realmente motivo de alegria e de orgulho, porque esse leilão representa toda a tradição do Nelore, o principal leilão da história da Exposebu, Exposebu que tem mais de 80 anos de existência e o Noite dos Campeões há 32 anos consecutivos, batendo recordes e mostrando o que a raça tem de melhor. Pois é, a Exposebu, 82 anos, para ser mais específica, e Noite dos Campeões, 32 anos. Agora vamos falar dos destaques, né? Eu sei que tem duas meninas aí muito fortes aí do grupo de vocês. Eu queria destacar aqui a Diandria Eao, essa doadora que ano passado fez o touro campeão do PNAT, hoje na alta genética, vendendo o sêmen à vontade, ele é top 0,1% da raça Nelore, com uma caracterização racial excepcional. E a campeã progene de mãe jovem do conjunto, a Taiga Monte Verde, filha da Sama, vai ser vendida 100%, uma novilha de pista, 28 meses, quase 900 quilos, muito bem parida e que promete fazer um sucesso danado na pista do leilão. E que sucesso! A Monte Verde não poderia ter inaugurado de forma melhor. Taiga e Diandria foram as duas grandes estrelas do leilão Noite 32. A felicidade pelas ótimas vendas é evidente por meio de sorrisos e fortes abraços. Há 10 anos presente no Noite dos Campeões, com uma genética diferenciada, a Fazenda Guadalupe também mostrou a que veio. O promotor Pedrinho Novis falou do seu destaque, a rana ouro fino. É uma doadora de apenas 4 anos, está com 60 dias de parida do Almezerra, linda do Missoni, que foi grande campeão nacional em 2009 e hoje faz parte da bateria de touros da Lagoa da Serra. Ela, em duas coletas, está com 60 dias de parida, em duas coletas depois dessa aparição, ela produziu 160 ócitos, 54 embriões transferidos. Então a gente tem certeza que está oferecendo um animal com uma produtividade muito alta, que vai encher de qualidade as cocheiras do nosso novo sócio. Sem sombra de dúvida, há animais de produtividade comprovada. Todos, destaques de mais um grande leilão que teve cerca de 285 mil reais de média. Um registro de uma noite disputada e consagrada no calendário do Nelore brasileiro. Que venha a noite dos campeões 2017.